Sexto ouro, 17 de setembro de 2021. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos ouvir essa canção e, na sequência, uma palavra de vida pra você. Acalmar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão. Minha vida é um barquinho, buscando direção. Descansa minha alma, calma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo, se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Também te admiro demais, meu amigo Maurício. Deus abençoe esse dia. Seja uma sexta-feira abençoada pra ti, pra Esther e pra todos que se conectaram conosco pra esse momento de adoração a Deus. Seja uma sexta-feira abençoada pra ti, pra Esther e pra todos que se conectaram conosco. Seja uma sexta-feira abençoada pra ti, pra Esther e pra todos que se conectaram conosco. O curso deste mundo, se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sofrando, mas é Te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for em Tua presença Acalma o meu coração Bom dia, bom dia, bom dia! Bom ter você comigo nessa experiência de conexão com o nosso Deus No início da manhã, que Ele venha acalmar os nossos corações Com a presença maravilhosa e poderosa dEle Estamos estudando o livro Universidade da Vida, do César Castelhanos E chegamos ao estudo do dia 34 Cujo tema é Mude a sua nação Mude a sua nação E vamos começar lendo um trecho que está no Manual do Criador No capítulo de Mateus 9 Nos versos 37 e 38 Diz assim E então se dirigiu aos seus discípulos E disse A Seara Na verdade é grande Mas os trabalhadores são poucos Rogai, pois, ao Senhor da Seara Que mande trabalhadores Para a sua Seara Seara significa colheita A Seara é grande Então existem muitas coisas para serem colhidas Existem muitos frutos Para serem carregados, identificados, levantados, recolhidos Mas poucas pessoas Para colocarem as mãos E terem esse trabalho de retirar os frutos É interessante que muitas pessoas querem desfrutar Dos frutos maravilhosos dessa vida Mas poucas pessoas querem lá sujar a mão Na terra, no barro Colocar os pés lá Entrar no meio das plantas Para recolherem os frutos Por isso Jesus disse isso aos discípulos A Seara é muito grande Os trabalhadores são poucos Então peçam ao Pai que o Senhor Envie mais trabalhadores Para quê? Para aproveitarmos essa Seara maravilhosa Essa colheita maravilhosa Porque senão o tempo passa E toda aquela colheita se perde Fica para trás As pessoas não conseguem desfrutar mais da colheita Existe um tempo da colheita E o tempo da colheita é hoje Deus tem um desejo em seu coração Ele quer que as pessoas se reconciliem com Ele Todos nós sempre temos um sonho Sempre temos um objetivo Sempre temos algo em nossa vida Que queremos muito realizar E tem sonhos tão preciosos Que eles chegam a ser secretos Tem sonhos que ninguém sabe Só você e Deus É algo tão seu, tão poderoso Que você almeja tanto Que só você e o Criador sabem Mas o Criador Ele tem esse sonho maravilhoso De que nós venhamos a nos reconciliar com Ele E esse nós Não são somente as pessoas que estão aqui Agora comigo Mas é toda a nação Toda a nação Toda a geração Todo mundo Todas as pessoas O sonho O maior sonho de Deus É ver todas as pessoas Se reconciliando com Ele E aí Essa colheita Significa Pessoas Que estão prontas Para serem alcançadas Para a reconciliação com Deus Eu quero que você imagine Que essa colheita enorme Essa seara enorme Lá Você não vai encontrar Só frutas Verduras Legumes Não Eu quero que você imagine Que nessa colheita Estão pessoas Existem pessoas Que estão esperando Para serem colhidas Para serem alcançadas Para serem levantadas Para serem retiradas Daquela plantação Para viverem uma experiência De reconciliação E aí Eu quero que você imagine agora Já que essas pessoas estão lá Quem são Ou quem serão Os trabalhadores Para levarem essas pessoas Para um novo nível Para ajudarem essas pessoas A se reconciliar A viver uma experiência De reconciliação com Deus Eu queria te convidar A refletir Pelo menos Por alguns segundos Em quantas pessoas Você conhece Que vivem Distantes De Deus Quantas pessoas Você conhece No seu bairro Na sua Vizinhança Na sua escola Na sua faculdade No seu trabalho No ambiente social Que você vive Quantas pessoas Você conhece Que não Tem um relacionamento Com Deus A grande maioria Das pessoas Sabe que Deus existe Que Deus existe E algumas Até não acreditam Mas já ouviram Falar sobre Deus Mas poucas pessoas Vivem uma experiência De relacionamento Com Deus Poucas pessoas Conhecem a Deus Como eu E você conhece E quando Deus falou E quando Jesus falou Para os discípulos Ei Peça para o Senhor Enviar Mais trabalhadores Para esse sear Olha essa colheita aí Na realidade Jesus estava falando Ore a Deus Para que mais pessoas Se levantem Para levar a minha palavra Para levar o meu amor Para apresentar O que eu faço Na vida das pessoas O que eu posso fazer Para transformar A vida das pessoas Orem Para que mais pessoas Se levantem Como esses trabalhadores Que ganharão Vidas Para mim Que conquistarão Vidas para mim Pessoas que precisam Ser libertas De tantas Amarras De tantas prisões Que esse mundo Apresenta É interessante Que o manual do criador Ele compara Jesus Ele compara A igreja de Jesus A igreja de Jesus As pessoas que pertencem A Jesus Como um corpo As pessoas que são De Jesus Eu não estou falando De igreja física Estou falando De igreja pessoas Todas as pessoas Que buscam A presença de Deus Não importa onde Lugar Título de igreja Não Pessoas que buscam Ao Senhor Que leem a palavra Que querem desfrutar Da presença de Deus Então A Bíblia Ela compara A igreja de Jesus Como um corpo E como funciona O corpo O nosso corpo Possuem todos Os seus órgãos E cada órgão Tem o seu papel Tem o seu papel E essa comparação É perfeita Por quê Porque cada célula Do nosso corpo Tem um trabalho Específico Algumas E algumas partes Do nosso corpo Tem uma certa evidência Porque as pessoas Vêm Estão em destaque Mas outras partes Não Elas estão escondidas Estão nos bastidores Estão ali dentro Interiormente As pessoas não conseguem ver Mas precisamos Dessas partes Não adianta você Ter fisicamente Uma aparência Externamente Maravilhosa Linda Mas se por dentro Você estiver doente Você virá morrer Para o corpo Cumprir a sua missão E o seu propósito Ele precisa Que as suas células Estejam Em pleno funcionamento Por isso Precisamos estar Como um corpo de Cristo E entendendo que Cada um de nós Tem uma ocupação Nesse corpo Tem um papel Nesse corpo Não é só quem Prega Não é só quem Canta Não é só quem Faz algum tipo De papel Que as pessoas Vêm Mas as pessoas Que fazem Inclusive Aquele papel Que nem sempre É visível Mas daquele jeito Ela está Trabalhando na Seara Está ganhando Vindas para Jesus Talvez Você tenha A disposição De fazer O que eu estou Fazendo aqui De abrir uma live Começar A pregar Trazer uma palavra De vida Para as pessoas Você está fazendo A sua parte Do corpo de Cristo Mas talvez Você diga Zandra Eu não me vejo Fazendo isso Eu não consigo Eu abrir live Para compartilhar Essas coisas Lindas de Deus Eu não tenho Esse propósito Na minha vida Mas aí você tem Outra forma De fazer isso Compartilhando Essa live Fazendo com que Essa mensagem Chegue Para outras pessoas Quando você faz isso Você também está Cumprindo O seu papel De corpo Você está sendo Uma célula Que está Semeando Que está indo Trabalhar na Seara Da sua forma Tem pessoas Que vão chegar Lá na frente Vão cantar Belíssimamente As pessoas todas Vão admirar Mas outras Não tem esse dom E essa habilidade E como essas pessoas Podem ajudar Talvez Higienizando o lugar Limpando Deixando um lugar bonito Onde terá A apresentação O culto O encontro Talvez Levando um café Para compartilhar Com as pessoas Que estarão lá Talvez entregando Um folheto Uma mensagem Para alguém Talvez mandando Uma mensagem Via redes sociais Talvez comprando Um livro E presenteando Alguém É fato Que nós Não podemos Ficar acomodados Precisamos mudar A nossa nação E só mudaremos A nossa nação Quando cumprirmos Esse grande sonho De Deus Ajudarmos Deus Apoiamos Deus Nessa conquista De reconciliação Humana E a gente só vai Conseguir fazer isso Quando nós assumimos Esse papel Quando nós fizermos A nossa parte Vamos lá Vamos ganhar pessoas Vamos entender Qual o nosso papel Nesse corpo De que forma De que maneira Eu posso contribuir É uma mensagem É um link De uma canção Que você pode Compartilhar No whatsapp É uma palavra Que você pode dar De repente É você compartilhar Isso Que eu estou Dividindo com você Aqui Com a sua família Muitas pessoas Têm assistido Bem cedinho Quando terminam Ainda vão tomar café Com a família E de repente Você senta na mesa E começa a compartilhar Aquilo que você aprendeu E fazer com que Essa semente Comece a A A Gerar Frutos Isso é trabalhar Na Seara Isso é fazer a diferença Na Seara E é muito interessante Que Jesus Quando ele estava Para subir aos céus Jesus quando ele Morreu na cruz E ressuscitou E a partir do momento Que ele ressuscitou E que ele Subiu aos céus E Foi um momento Basicamente De despedida dele Com os discípulos Os discípulos Foram ao encontro dele E ele foi lá E falou Olha agora eu vou subir E quando ele Foi subir Ele deixou uma mensagem Para os seus discípulos A última mensagem Que Jesus falou Antes dele Subir aos céus Está em Mateus 28 Do verso 18 ao 20 Olha o que Jesus disse Jesus Aproximando-se Falou-lhes Dizendo Toda autoridade Me foi dada No céu E na terra Ide Portanto Fazei discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenho Ordenado E eis Que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Olha gente Que coisa poderosa A primeira direção Que Jesus deu A primeira Jesus olhou para eles Que Jesus falou Olha eu tenho poder No céu E na terra E eu estou dizendo Para vocês agora Estou dando um direcionamento Para vocês agora Mas antes Antes de dar essa ênfase Eu quero te lembrar o seguinte Quando Olha que coisa incrível Gente Quando um filho Está para viajar Quando um filho Está para viver Uma experiência Diferente Em outra nação Em outro país Um trabalho desafiador Uma reunião desafiadora Alguma experiência Nesse sentido Normalmente O seu pai Ou a sua mãe Ele vem E dá um Conselho Um direcionamento Para os seus filhos Recentemente Um amigo meu Enviou A sua filha Para os Estados Unidos Ela foi estudar lá E aí Ele sentou com ela E falou Filha É o seguinte Não confia Nas pessoas Desconfia Das coisas Que parecerem fáceis Diante dos seus olhos Olha filha Cuidado Procura saber Com quem você está andando Os lugares que você vai andar Não entra Em qualquer lugar Não conversa Com qualquer pessoa Não aceita Qualquer presente E esse meu amigo Ele deu vários conselhos Para a filha dele E falou Olha filha O máximo que você puder Conversa comigo Me manda notícia Manda mensagem para mim Diz o que você está fazendo Diz como estão as coisas E eu estou com você Estou orando por você Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E é exatamente Esse cuidado de Jesus Quando ele reuniu Os discípulos ali Para subir aos céus Ele foi lá e disse Filhos É como se fosse assim Esse conselho do pai Olha escuta o conselho Que eu vou dar para você O primeiro direcionamento De Jesus foi Ide Ide Fazer discípulos Em todas as nações Jesus disse assim Olha Em outras palavras Filho Não guarda esse meu amor Só para você Não guarda Essa verdade Só para você Não guarda Essa Essa revelação Só para você Por favor filho Vá Vá Ide Ide Vai 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 E faz discípulos Vai E conta para mais pessoas Eu quero que mais pessoas Conheçam o respeito do meu amor Eu quero que mais pessoas Saibam que eu ressuscitei Eu quero que mais pessoas Saibam Que Existe um Deus Poderoso Que deseja Se reconciliar Com ele Com ela Existe um perdão Para os pecados dela Para os pecados dele Existe Algo Algo Que pode ser vivido E você Já sabe disso Meu filho Minha filha Mas eu quero Que você vá Eu quero que você Faça discípulos Eu quero que você Conte para mais pessoas Esse foi o primeiro Direcionamento De Jesus E na sequência Jesus disse Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo O batismo É uma ordenança De Deus O batismo É um convite De Jesus O batismo É algo Que Jesus Deixou para nós Como orientação Como um guia Como uma direção É importante Que nós Venhamos a nos batizar O batismo Representa O arrependimento De uma vida De pecado E a reconciliação Com Deus É como se fosse Um casamento Sabe quando Existem pessoas Que vivem juntas Muitos anos Muitos anos Mas nunca Viveram a experiência Do casamento De concretizar De assinar lá E dizer Agora Eu deixo de ser Uma pessoa solteira E agora Passo a ser Uma pessoa casada E muitas pessoas Vivem muitos anos Juntos E acabam não fazendo Não concretizando Esse momento Mas quando você Concretiza Quando você Vai lá E registra O teu nome Você assina Você valida Agora Agora eu sou Casada Com essa pessoa É uma evidência Como se fosse Um batismo Porque enquanto Você conhece Jesus Enquanto você Busca Jesus Enquanto você Lê a palavra Você já é Jesus A Bíblia diz Se você confessar Com sua boca E crer no seu coração Você já está salvo Você já está salvo Mas Jesus Ele quer algo mais Ele quer Ver isso concretizado Ele quer que você Vá lá e assine Casada Casado Com Jesus Ele quer que você Confesse Diante das pessoas E diante do Criador A respeito dessa aliança Que você estabeleceu Não significa que se você Não batizar É porque você Não ama Jesus Quantas pessoas se amam E ainda não são casadas Oficialmente Mas se amam profundamente Até mais Do que alguns Que são casados Oficialmente Mas É muito interessante É muito lindo Quando alguém Decide oficializar Porque é como se estivesse Dizendo assim Eu não tenho dúvidas Eu não tenho dúvidas Sobre esse amor E Jesus Ele deixou pra gente Essa ordenança Ele disse Olha Eu quero filho Eu quero filha Que você me mostre Que você me prove Que não há dúvidas A respeito desse amor E que por isso Você quer se batizar E quando você se batiza Quando você entrega Sua vida ao Senhor Por inteiro Através de um batismo Por meio da imersão Onde você desce nas águas E expressa essa entrega Ao Senhor Jesus Você está se entregando Você está se casando Você está se comprometendo Com Jesus De uma forma De uma forma Oficial De uma forma Inteira De uma forma Plena Sem reservas Sem dúvidas E quando você faz isso Você não faz isso Somente em seu nome Você faz em nome do Pai O Criador de todas as coisas Em nome do Filho Jesus Que subiu aos céus E que está conosco Todos os dias E em nome do Espírito Santo Que está aqui E agora No meio de nós No meio de nós E eu quero te dizer Se você tem uma oportunidade De se batizar Faça Faça Porque Lembra dos conselhos do Pai? O Pai foi lá Sentou com a filha Filha Escuta o que seu Pai Está te dizendo Isso, isso, isso E Jesus disse assim Filho Filha Escuta o que seu Pai Está te dizendo Vai Prega o Evangelho Ganhe Ganhe pessoas para mim Faz discípulos Faz com que a minha palavra Chegue para as pessoas E olha Batize essas pessoas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Batize essas pessoas Nós nos batizamos E nos tornamos prontos Para ganharmos pessoas Para também se batizarem E também entregarem a vida Completamente para Jesus O que mais que Jesus disse Olha só Ide Fazer discípulos Em todas as ações Batizando-os em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tenham ordenado Foram três Três Conselhos Direcionamentos Eu lembro que Eu tinha treze anos Quando eu me batizei Treze anos de idade Eu não entendia A respeito de De batismo Eu não entendia E um dia Eu fui num culto Com a minha mãe Meu pai Ainda não conhecia A palavra de Deus Então foi eu Minha mãe Minha irmãzinha Que era Seis anos Mais nova do que eu Na ocasião E aí o pastor Ele pregou Sobre o batismo E quando ele falou A respeito do batismo Eu falei Meu Deus É isso que eu quero É isso que eu quero Quando eu cheguei em casa Conversei com meu pai Que eu queria me batizar Meu pai disse Minha filha Você só tem treze anos Você não sabe nada Da vida ainda Eu vou levar você No carnaval Imagine Eu vou levar você No carnaval Pra você ver Como é o carnaval Numa festa Pra ver se é isso mesmo Que você quer Menina Você só tem treze anos Mas começou a queimar Uma paixão No meu coração Uma paixão Um desejo Eu quero me batizar Eu quero me batizar E tudo que eu mais queria Era me batizar E naquele Naquele momento Que eu comecei a pedir A meu pai Eu imagino, inclusive Que eu comecei a pedir Quando eu tinha doze anos E aí O tempo foi passando E tudo que meu pai falava Assim, Zandra Minha filha Não sei o que Você quer o que Me oferecer alguma coisa Um presente Eu falava Pai, deixa eu me batizar Deixa eu me batizar Deixa eu me batizar Era tudo que eu queria Porque eu queria assumir Esse compromisso com Deus Mesmo não conhecendo Desafios que a vida Iria apresentar Diante de mim Mas eu me alegro Muito no Senhor Em lembrar Daquele dia precioso Em que eu Aos treze anos de idade Pude descer nas águas E entregar minha vida Completamente ao Senhor Jesus Foi a melhor decisão Da minha vida E quando eu contava Isso pras pessoas Minhas colegas Da escola Todo mundo Nossa Eu não tinha apoio De ninguém Todo mundo dizia Você está louca Para que se batizar Menina Deixa você ficar mais velha Mas eu entendi Eu entendi O que o meu pai disse O meu pai celestial Ele falou Filha Vá Pregue a minha palavra Filha Vá Faça discípulos Filha Vá Se batize Para que mais pessoas Se batizem E entregue a vida Para Jesus Eu tenho a alegria De ver hoje Amigos meus Amigas minhas Que através da minha vida Conheceram Jesus E não há presente melhor Não há presente melhor É uma gratidão eterna Que temos em nossos corações Quando a gente se lembra Da pessoa Que falou do amor de Jesus Para nós Eu tive a alegria De conhecer Jesus Por meio da minha mãe E eu não sei Se você está tendo A alegria De conhecer Jesus Por meio desse devocional E talvez você já tenha Sua própria experiência com ele Mas não deixe passar Sua oportunidade E o terceiro Direcionamento de Jesus Foi Ensine essas pessoas A guardar Todas as coisas Que eu tenho ordenado Ei Ensine essas pessoas A respeito da verdade Do direcionamento Quais os direcionamentos Que Deus O Criador Deixou para nós A respeito de honrar Pai e mãe De respeitar as pessoas De amar as pessoas De não trair De não roubar De não enganar De não matar De não ser violento De não ser agressivo De ter um bom coração De ajudar as pessoas De se importar com as pessoas De revelar Jesus Para as pessoas Não é difícil Não é difícil Jesus usou uma estratégia Ele levantou Ele ganhou milhares E milhões de vidas Para ele Mas ele levantou Um time Uma equipe Com doze pessoas Doze discípulos E Jesus O Todo Poderoso Ele entrou Com essa estratégia Se eu ganhar Doze pessoas Para Jesus Se eu ganhar Doze pessoas Para mim Para me servirem Para entenderem Esse propósito E cada uma Dessas pessoas Ganharem pelo menos Mais doze pessoas A nação Será alcançada Eu quero Deixar essa sementinha No seu coração Comece a buscar pessoas E a levar Essa palavra Para as pessoas Comece a compartilhar Essa palavra Para as pessoas Por meio de uma canção Por meio de uma live Como essa De um devocional Como esse Por meio De uma mensagem De um livro De um presente Mas não guarda Isso para você Não guarda Essa mensagem Só para você Vamos espalhar O amor de Deus Eu quero Deixar aqui Para a gente fechar Uma frase Que tem aqui Nesse texto Na mensagem Do dia de hoje Diz assim Nossa missão É reconciliar O mundo com Deus E todos temos Uma tarefa A cumprir Todos Não importa O que você faz Não importa Qual a sua função Não importa Qual a sua profissão Não importa Qual o seu salário Não importa Qual o seu papel Não importa O tipo de atividade Que você faz Você é corpo De Jesus Você é corpo Da igreja de Jesus E você tem um papel Você tem uma missão Cumpra essa missão Ele vai te dar Estratégia Ele vai te dar O direcionamento Ele vai te mostrar A forma Para que você Consiga ser Um desses Trabalhadores Nessa Seara Eu vou orar Por você Pai Em nome de Jesus Eu oro agora Pai Por todas as pessoas Que estão conectadas Comigo Nessa manhã Pai Pai Em nome de Jesus Eu peço Que o Senhor Venha A levantar Todas as pessoas A nos levantar Senhor Como trabalhadores Nessa Seara Como trabalhadores Senhor Nessa grande colheita Pai Para que possamos Ajudar o Senhor A realizar o teu sonho De reconciliar A nação De se reconciliar Com seus filhos Pai Em nome de Jesus Queremos seguir O seu direcionamento Queremos ir Nos ajuda Nos ensina De que forma Podemos ir Pregar o evangelho Para todas as pessoas De que forma Senhor Podemos ir E buscar um batismo Se o Senhor Pode nos direcionar Que igreja Uma igreja Para nós irmos Um líder espiritual Para nos conectarmos Para buscarmos O batismo Para descermos As águas Assim como Jesus Fez E para Senhor Ensinarmos as pessoas A cumprirem A obedecerem O que a tua palavra diz O que a tua palavra ordena Queremos Senhor Fazer a diferença Queremos cumprir O nosso papel Como corpo de Cristo Eu declaro Em nome de Jesus Que o Senhor É aquele que te fortalece O Senhor É aquele que te sustenta O Senhor É aquele que te levanta Para que você Não pare Mas que você Prossiga E você cumpra Os propósitos Que ele mesmo Tem para você Eu creio nos milagres De Deus Na sua vida E eu me alegro Em saber Que você se apropria Dessa palavra E que você viverá Um novo tempo A partir do momento Que você assume Esse papel Como membro Do corpo de Cristo Deus abençoe Deus abençoe Sua vida Cada vez mais Senhor Jesus Nós te agradecemos Em teu nome E nós te pedimos Força nesse dia Te pedimos vigor Te pedimos vitalidade Te pedimos sabedoria Inteligência Direcionamento Discernimento Senhor Abençoe aqueles Que vão para as escolas Abençoe aqueles Que vão para as faculdades Abençoe aqueles Que vão para os trabalhos Abençoe aqueles Que farão suas atividades No lar Na sua casa Que todos estejam Debaixo da benção Maravilhosa do Senhor Nós te agradecemos Pai Em nome de Jesus Amém 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 Deus abençoe Sua casa Sua família Sua vida Que nosso dia Seja maravilhoso Excepcional Beijo no coração E a gente se encontra Amanhã Tchau, tchau